Aqui no município de Rolidimora, por ser um público maior, desta vez, a receber a imunização contra a Covid-19, foi dividido em dois dias. Hoje, é de 32 a 36 anos. É um público maior. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora, aqui no Albert, e sempre vai falar um pouco mais dessa expectativa. Rose, hoje um número maior, um público maior, na verdade, né? Isso, conforme as idades estão diminuindo, a gente está tendo um público maior a ser vacinado. E por esse motivo, foi dividido, né, para quarta e sexta, essa vacinação? Isso, foi dividido em dois dias, né, quarta e sexta, para a gente conseguir estar atendendo, né, com precisão, toda essa população nessa faixa etária e também a faixa etária acima dessa população que ainda não veio. Hoje, pelo que a gente viu aqui, o público, né, ainda está um pouco tímido. Já tem outras unidades que está um público maior. Então, a gente acredita que seja por causa dessa divisão de dois dias e também por causa dessa friagem que está chegando. Mais ou menos quantas pessoas vocês esperam receber por aqui nessa idade de 32 a 36 anos? Na nossa unidade, por volta de 400 pessoas. Agora, Rose, sempre a gente vê ali na fila, às vezes, um agente, olha, você é de que bairro? Por que, por exemplo, aqui vocês recebem público de qual bairro aqui do município de Rolim de Moura? Então, nós vacinamos o bairro São Cristóvão e vacinamos as linhas da 180 até a 168. Por que o município tem feito isso? Para não dar essa grande aglomeração, né, e também porque a gente tem a responsabilidade para a segunda dose desses pacientes. Então, como são pacientes nossos, a gente tem todo um acompanhamento por agente de saúde, enfermeiro e médico, tem como a gente rastrear esses pacientes e fazer essa busca ativa se ele não comparecer para a segunda dose. Por exemplo, aqui eu vi gente do bairro Planalto. O bairro Planalto já pertence a que unidade de saúde? O bairro Planalto tem a sua unidade de saúde, que é próxima à Capela Mortuária, né, então essas pessoas que chegam à nossa unidade, é direcionado, a gente tem um ACS ali na frente, é direcionado cada um à sua unidade de atendimento. Todas as unidades estarão vacinando nos mesmos dias, nos mesmos horários, né, e assim, mesmo as unidades que não tem sala de vacina funcionando diariamente, nessa data de vacinação da Covid, elas se organizam e atendem o seu público. Obrigado. Obrigado.